Uma boa noite pra você. Na Band agora é a vez do Paraná. Vamos aos destaques de hoje. A Câmara Municipal de Curitiba vai investigar a vereadora que foi presa por desacato e suspeita de embriaguez ao volante em Curitiba. Uma mulher morre depois de ser esfaqueada pelo marido em frente ao filho de 7 anos de idade. Outro caso, em Maringá, câmeras flagram uma mulher sendo arrastada por um carro que era do ex-namorado. O comércio prorroga promoções da Black Friday para aproveitar o 13º dos consumidores. E no futebol, Curitiba perde mais uma e está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. São as notícias que você vê agora aqui na Band. Band Cidade, segunda edição. A Câmara Municipal de Curitiba vai investigar a conduta da vereadora Maria Letícia do PV. No fim de semana, ela foi presa por desacato e suspeita de embriaguez depois de causar um acidente no centro da capital. A liberdade foi concedida à vereadora Maria Letícia sem o pagamento de fiança. Em depoimento, a polícia parlamentar afirmou que houve excessos à aboragem do último sábado. A vereadora de Curitiba foi presa após bater em um veículo estacionado no centro da cidade. Segundo testemunhas, ela apresentava sinais de embriaguez. Visualmente, com certeza, aparentavam estar muito embriagadas. Tentou acelerar o carro várias vezes para sair do local, só que o carro não andava, né? Então chamaram a polícia, a polícia veio e seguiu o procedimento normal. Mas estavam as duas muito alteradas, muito mesmo. Maria Letícia se recusou a fazer o teste do bafômetro e, de acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, tentou deixar o local do acidente várias vezes. Neste vídeo, ela aparece acelerando o veículo. Além de sinais de embriaguez, o BO também indica que a parlamentar desacatou os policiais que atenderam ao caso. Ela estava acompanhada da assessora de imprensa. Câmeras de segurança flagraram a profissional urinando próximo ao local do acidente. As duas voltavam de um show. Nesta segunda-feira, Maria Letícia não participou da sessão plenária na Câmara Municipal de Curitiba. O caso foi encaminhado à Corregedoria da Casa, que tem 30 dias úteis para investigar a conduta da parlamentar com base no regimento interno. Com a aproximação do recesso de fim de ano, o parecer deve sair apenas em janeiro. O processo de investigação pode ser arquivado ou entregue à Comissão de Ética. Nós encaminhamos a Corregedoria da Casa para que ela possa fazer todo o encaminhamento agora, o processo de investigação, se necessárias diligências para avaliar o fato e dar prosseguimento. Em nota, a assessoria de Maria Letícia informou que ela bateu o carro após passar mal. A vereadora está no segundo mandato consecutivo. Em 2020, foi eleita com mais de 4 mil votos. Ela foi irresponsável. Não é uma questão de justiça, é de irresponsabilidade. Ela é inconsequente. Então, assim, ela quer defender direitos de pessoas e ela não quer defender a vida dessas pessoas que a elegeram. Ela poderia ter morto qualquer um na rua. É verdade. Exatamente isso. Não é porque a pessoa tem um cargo e quer se proteger atrás desse cargo para realizar barbaridades pela cidade. E as pessoas têm que perdoar ao entender. É importante que a Câmara Municipal, diferente do que foi até hoje, leve estes casos a sério, porque a imagem da própria Câmara é a imagem dos vereadores. E isso é uma marca que, em outra situação, qualquer, um grande centro aqui em Curitiba, tudo passa. Mas, num grande centro, realmente, um caso desse acabaria mal, até com perda do mandato, porque o caso realmente é grave, como você viu. Há uma justificativa dela a ser verificada, que ela toma medicação e essa medicação pode ter interferido. Mas, mesmo assim, de qualquer forma, a pessoa não pode ir para a rua nesse estado, colocar em risco a vida dos demais. Vamos acompanhar, porque a Câmara tem a tradição de dar moleza. Vamos ver se mudou realmente, é só conversa. Uma mulher morreu depois de ser esfaqueada pelo marido em frente ao filho de 7 anos de idade. Foi em Curitiba. A vítima é Angélica Moreira dos Santos, de 30 anos, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Segundo a polícia, o crime foi no fim da noite do último sábado, no bairro Butiatuvinha, aqui em Curitiba, dentro da residência do casal, na rua Professor Sidney Lima Santo. Depois do crime, Elias Cordeiro tentou fugir, mas acabou sendo preso. A vítima já tinha registrado uma situação, ele já tinha sido preso por violência doméstica em agosto de 2023. Ela solicitou medida protetiva, mas acabou desistindo dessa medida em setembro e reatou o relacionamento. Ainda de acordo com a polícia, o homem golpeou a esposa várias vezes na frente do filho do casal de apenas 7 anos. A mulher chegou a ser socorrida, mas morreu na ambulância a caminho do hospital. O irmão da vítima ainda tentou impedir o crime, mas também foi atingido com duas facadas. Ele segue internado. Angélica deixa dois filhos, o mais velho, de um outro relacionamento. O casal estava junto há 8 anos. Segundo a família, o autor do crime tinha um comportamento agressivo e ciumento. Ele chegou a ser preso anteriormente por agredir a ex-esposa. Na fuga, ele teve o parabrisa do carro quebrado e dirigiu em direção à rodovia e acabou capotando o carro na região de São José dos Pinhais, onde acabou sendo localizado e levado para o hospital, sendo preso em flagrante delito. Em um outro caso, em Maringá, uma mulher ficou gravemente ferida depois de ser arrastada por vários metros por um carro dirigido pelo ex-namorado. Nas imagens, é possível ver que a vítima, Isabel Bezerra de Souza, de 43 anos, estava caminhando sozinha pela rua quando o carro se aproxima. Isabel foi arrastada por alguns metros e acabou caindo. Logo após, o homem foge, deixando a vítima caída no chão. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU prestaram os primeiros socorros e encaminharam Isabel para o Hospital Metropolitano em Sarandi, onde segue internada na UTI e o seu estado é considerado grave. A equipe foi até o local para dar o atendimento, entretanto, no local, os envolvidos desse fato já não se encontravam mais nesse local. Alguns populares relataram para a equipe que essa mulher teria sido encaminhada pelo atendimento médico ao Hospital Metropolitano de Sarandi e lá, então, a equipe conseguiu fazer contato com essa mulher. Essa vítima relatou à equipe que ela teria tido uma certa discussão com seu ex-namorado, que ela, nesse momento, estava na porta do veículo, que esse ex-namorado acabou, com essa discussão, arrancando o veículo e, nessa arrancada desse veículo, ela acabou sendo arrastada por alguns metros. Nós, posteriormente, tomamos conhecimento das imagens, dos fatos, mas nós temos vários relatos que acabam divergindo tanto da imagem quanto também das versões da mulher e das testemunhas. Então, nós conseguimos identificar esse suposto envolvido e entregamos os fatos aí para a Polícia Civil, que vai dar continuidade com a investigação do caso. O homem ainda voltou ao local, mas, ao ver toda a movimentação, ele acabou saindo sem prestar socorro à vítima. Encontramos ela caída aqui na calçada, não estava conseguindo respirar, acabou cheia de sangue. Nisso, viramos ela e já assinamos o socorro, o Bambeiros e o Samuel Avançado também veio socorrer ela. A mulher, muitas vezes, ela quer acreditar que aquela pessoa vai melhorar, vai mudar. Mas, quando os sinais são, assim, graves, a pessoa tem realmente um desequilíbrio, é uma pessoa que usa drogas, que bebe ou que é agressiva, é o caso de pensar seriamente, se vale a pena insistir em algo que continua dando errado, porque o custo é altíssimo. Você vê com que facilidade as mulheres são atingidas e mortas hoje no nosso país. Muitos comerciantes resolveram estender as promoções da Black Friday até sexta-feira, isso de olho no 13º dos consumidores. Nesse sábado, muitas pessoas ainda tentaram aproveitar as promoções da Black Friday. É o caso da Natália, que pesquisou muito antes de decidir o que comprar. Sempre acompanhei pelas redes sociais e, daí, sempre quando tem, assim, pela Black Friday, eu estava aguardando, confesso. A chamada xipa da Black Friday fez muitos empresários manterem os descontos de até 70%. Na loja da Débora, a ideia é chamar a atenção, principalmente, de quem só vai receber a primeira parte do 13º no próximo dia 30. Vamos estender, vamos aproveitar aí o décimo, né, e até o dia 30 com as promoções. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aproximadamente 40% dos consumidores aqui do Paraná pretendem comprar durante a campanha de promoções da Black Friday. Quem comemora com todo esse movimento é a Amanda, a vendedora que recebe por comissão também quer ganhar o seu décimo terceiro. A Black é um ótimo momento para a gente fazer o salário de dezembro, né, aproveitar as oportunidades do piso, né, do shopping, o movimento, que nesse período está mais movimentado, para a gente aproveitar essas oportunidades para vender muito. E vamos ver depois do intervalo. Uma rede de supermercados está contratando para o final de ano. Bande Cidade, segunda edição. Uma rede de supermercados está intensificando as contratações para o final de ano. Os recrutadores vão atender os candidatos em todas as lojas da rede. As oportunidades são para atuação em unidades da rede em Curitiba e municípios da região metropolitana e tem início imediato. A iniciativa visa intensificar as contratações para o fim de ano. Então a gente tem trilhas de carreira, a gente tem a universidade corporativa onde a gente treina e forma o nosso time. Hoje eu digo para você que 90% do time de liderança das lojas é formado internamente. O processo seletivo acontece até sexta-feira, das 9 às 11 horas da manhã e das 2 às 5 horas da tarde, em todas as unidades da rede. Foi num desses mutirões que o Rojo Huberto, que veio de Guiné-Bissau, conseguiu uma oportunidade como operador de caixa. Foi rapidinho, porque no dia que eu vim já assinar o contrato, eu já fiz o meu primeiro treinamento. Se eu conseguir conciliar o estudo com o trabalho, eu vou continuar aqui, porque é um emprego muito bom. Os interessados devem ter mais de 18 anos. Não é preciso experiência para a maioria das vagas, pois a empresa oferta treinamentos técnicos, operacionais e de atendimento. Entre as oportunidades, há vagas para operador de caixa, repositor, ajudante de depósito, açougueiro, padeiro, confeiteiro e balconista. Além de Curitiba, as oportunidades são para São José dos Pinhais e Campo Largo. Há vagas ainda para pessoas com deficiência, estrangeiros com situação regularizada e candidatos acima dos 60 anos. Então, assim, é uma grande oportunidade. É uma porta de entrada e aí você pode se identificar e construir uma bela profissão aqui dentro. 250 vagas são várias oportunidades que têm surgido seguidamente. Para quem está em dificuldade, é importante prestar atenção nesses avisos. Vamos ver o tempo. Em Curitiba, neste momento, estamos com 18 graus. Vamos ver a imagem da capital. Veja aí, tempo nublado, 18 graus, neste momento, em Curitiba. E para amanhã, a previsão é de chuva no Paraná, principalmente à tarde, com possibilidade de tempestades também no Paraná. Vamos ver agora a imagem do radar meteorológico do Cimepar. Veja a chuvarada que vai passando por Santa Catarina e pela metade sul do Paraná. Essa situação é agora da tarde, que você vê de forma acelerada aí, onde está amarelo e verde, é porque tem chuva. Vamos ver as cidades, então. Curitiba, 17 a 23 da manhã, nublado com chuva. Litoral de 20 a 25 graus, parcialmente nublado com chuva. Ponta Grossa e região, nublado com chuva, 18 a 23 graus. Sul do Paraná, de 20 a 25 graus, parcialmente nublado com chuva. No norte do Paraná, também parcialmente nublado com chuva, temperatura de 21 a 29 graus. Informações do Cimepar. O fim de semana foi marcado pelo Dia Nacional do Doador de Sangue. Este ano, cerca de 156 mil paranaenses fizeram doações até agora. A Isabela só tem 16 anos e foi motivada pela família para doar sangue pela primeira vez. Eu tenho uma família que tem o costume de doar sangue, então eu sempre soube que você salva vidas. Sentar aqui nessa cadeira uns 10 minutinhos, você já está salvando um monte de vidas. É isso que me motivou. O Dia Nacional do Doador de Sangue foi celebrado no último sábado e foi criado para homenagear as pessoas que ajudam a salvar vidas e também para estimular o ato de solidariedade. A Agnes também não pensou duas vezes. Até queria ter doado antes, mas não preenchia alguns requisitos básicos, como ter o peso mínimo. Quanto mais você ter atitudes assim, salvar vidas é importante, porque um dia pode ser que seja eu precisando, né? Segundo o Emepar, a doação é essencial para manter os estoques e garantir a vida de pessoas doentes, já que não existe substituto para o sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, uma única doação pode salvar até quatro vidas. Já temos mais de 156 mil paranaenses que doaram sangue no ano de 2023 com quase 253 mil bolsas de sangue. São números melhores que os anteriores. E ainda temos praticamente mais um mês até o final do ano. Atualmente, o sangue é utilizado tanto em procedimentos de urgência, decorrentes de acidentes de trânsito, queimaduras, hemorragias, quanto para o tratamento contra o câncer, da doença falciforme ou de dengue hemorrágica. Nós atendemos, a nossa unidade aqui de Curitiba, atende a 42 hospitais de Curitiba e região metropolitana. Então, nós precisamos que a população venha doar sangue para que a gente não fique nessa situação de escassez de sangue e não falta sangue para nenhum paciente aqui na cidade. E é agora, geralmente, no final de ano, que os acidentes aumentam e que mais gente precisa nos hospitais. E, ao mesmo tempo, é quando tem menos doação. É importante, então, este alerta para quem tem esse bom sentimento, quem tem essa preocupação com o outro. É o momento de ajudar e de ir até os hospitais para fazer a sua doação. Vamos ver depois do intervalo. No futebol, o Curitiba perde e está rebaixado para a Série B. E agora, o futebol. A cada rodada, o Atlético se afasta da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. E o Curitiba está rebaixado para a Série B do ano que vem. Quis o destino que o Maracanã, que já viu o Curitiba campeão brasileiro em 1985, registrasse mais um rebaixamento do time paranaense, a Série B do brasileiro. Com a derrota para o Fluminense por 2 a 1, o Coxa está matematicamente rebaixado. A segunda-feira começou quente. O técnico Tiago Kozlowski e a sua comissão técnica foi demitida e anunciada a chegada do técnico Guto Ferreira, que havia sido demitido em dezembro do ano passado, logo após o treinador ter garantido ao Curitiba a permanência na primeira divisão. Junto com o professor Guto Ferreira e com a sua comissão técnica, nós anunciamos hoje também nosso novo auxiliar técnico permanente, será o professor James Freitas, com longa passagem no futebol brasileiro, em grandes clubes e também no exterior, que iniciará, no caso do James, as suas atividades a partir da reapresentação do grupo no início de janeiro. Já o Atlético Paranaense recebeu no sábado Vasco na Arena. Fez um bom jogo, mas ficou no 0x0. É a sexta partida sem vitória do Furacão, que caiu para a oitava posição do brasileiro, com 52 pontos, e está com chances reduzidas de classificação para Libertadores do ano que vem. Restam apenas três rodadas do Campeonato Brasileiro. E na Fórmula 1, o tricampeão Max Verstappen terminou a temporada com mais uma vitória, a 19ª dele neste ano. A classe de 2023 se reúne pela última vez. E como num último dia de aula, o clima entre os colegas era relaxado, pelo menos fora da pista. Porque quando a corrida começou, Leclerc partiu com tudo para cima de Verstappen, mas o tricampeão segurou a ponta. Russell também começou no ataque e se livrou de piastra. Pérez fazia boa corrida de recuperação, e na dança dos pitstops, até Yuki Tsunoda liderou. Depois, novamente, aflorou a rivalidade entre Alonso e Hamilton. E na disputa pelo vice-campeonato de construtores, Leclerc bem que tentou ajudar a Ferrari ao terminar em segundo. Mas, Russell foi o terceiro e a Mercedes levou o vice por apenas três pontos. Bem, enquanto os outros brigavam, o tricampeão passeava na pista. Max Verstappen, do capricho, do capricho! Max Verstappen termina o ano como começou, vencendo. 19 vitórias em 22 corridas. Um impressionante aproveitamento de 86%. Próximo encontro de equipes e pilotos será apenas em 2024. Por enquanto, o que fica é apenas saudade. Em Cascavel teve Stock Car, e o piloto Felipe Massa venceu pela primeira vez na categoria. Esta foi a segunda vez na história que Cascavel recebeu duas etapas da Stock Car na mesma temporada. Na corrida 1, o domínio foi todo de Bruno Batista. Ele foi o pole position e liderou de ponta a ponta. Bruno Batista entrou para o rol dos maiores vencedores da Stock Car em Cascavel. Foi a segunda vitória dele. A primeira ocorreu em 2020. Na ocasião, ele também fez a primeira pole position. O detalhe é que, na época, não tinha a presença de público por conta da pandemia. Minha segunda vitória aqui em Cascavel. Minha primeira pole position foi aqui em 2020. Minha primeira vitória foi aqui. A gente conseguiu repetir esse efeito. No pódio, ele teve companhia de Daniel Serra em segundo e Guilherme Salas em terceiro. Mas a grande novidade no fim de semana foi Felipe Massa. O piloto do carro número 19 venceu a segunda corrida. Esta foi a primeira vitória dele no circuito cascavelense. A primeira de muitas aqui em Cascavel. E acho que demorou um pouquinho para vir essa vitória, mas eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai estar nessa briga aí. No pódio, ele teve companhia de Atila Abreu em segundo e Ricardo Maurício em terceiro. O crescimento dos cassinos online é um problema cada vez maior e mais complicado no Brasil. Cassinos virtuais ganharam popularidade prometendo entretenimento e dinheiro fácil na internet. Mas o sobrinho do Luciano, que nem poderia jogar por ter 17 anos, acumulou em poucos meses um prejuízo de 35 mil reais. Fez empréstimo no nome da mãe, fez empréstimo no nome da avó e por isso ele foi alimentando esse vício, né, que é um jogo, um vício do jogo. Na semana passada, a Polícia Civil do Paraná prendeu três pessoas acusadas de envolvimento com um jogo ilegal. Entrou uma grana boa, não vou conseguir sacar tanto dinheiro assim, toma, para a conta, dois mil. Vamos embora. Quando você está para frente no jogo, não adianta. Aí o jogo te ajuda. Um deles teria faturado mais de oito milhões de reais. A Justiça autorizou o sequestro de bens dos detidos, que vão responder por associação criminosa, exploração de loteria não autorizada, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. Esses indivíduos digitais e influencers, com um número significativo de seguidores, eles cooptavam as vítimas e ali fomentavam as espécies de jogos. Cada vez que uma pessoa se cadastrava na plataforma indicada por ele, ele ganhava um certo comissionamento. Esse tipo de jogo é proibido no Brasil, mas os criminosos usam registros em outros países. Os especialistas recomendam a atenção dos pais, já que muitas vítimas são menores de idade. É importante o responsável ter acesso à loja de aplicativos, com isso garante que ele tenha um controle maior de todos os aplicativos que estão sendo baixados, independente se são jogos ou rede social ou qualquer outro aplicativo e para que fim ele está utilizando isso. É uma situação complicadíssima. Quantos jovens estão nesse meio, estão acreditando que vão ganhar dinheiro, no começo até pode ser alguma coisa para estimular, mas há um esquema gigante para fazer isso e adiante, e causando tantas desgraças em tantas famílias. Obrigado pela audiência, boa noite para você.